Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pra vocês, né? Hoje vocês podem ver, estamos num ambiente diferente, né? Estamos na casa da mãe da Daniele, na minha sogra, né? Deu a conta, ó, Daniele, né? Quando vem, ao invés de ficar e conversar com a mãe dela e fazer alguma coisa, não, até é deitada, bonitona. É, aham. Eu tava brincando, tá aí. Ela tava ajudando, eu tava deitando, né? Que eu tava enfadado, tinha acabado de comer, né? Tava de bagaixer aí. Ela só deve enfadar. Aí eu peguei, fui deitar, né? Quase que eu tiro um cochilo e a Daniele, terminou de almoçar na tua casa todinha, mas eu tava um monte, tava ajudando, né? Tava ajeitando as coisas, né? Da compra do mês, né? Tava ajeitando, guardando, vendo o que tinha que guardar, né? Daniele. E agora tá ali, deitado e descansando. E aí na hora de descansar, era a hora que eu me acordei, né? Não acordei não, né? Tiro um cochilo e não me acordei. Foi a hora que eu fui perto, mas deixa ela descansar. Aí tá aí. Aí estamos agora aqui. O que a gente vai perguntar mais hoje, Daniele? Sei não, não, só sei. Eu só sei que nós temos que voltar cedo pra fazer caminhando. A gente tem que fazer caminhando ainda. E o tempo tá ficando, é bonito, pra chover. Estamos indo pra casa, né? Aí quando a pessoa reem pra casa dos pais, mas sempre tem que sair, lembrando alguma coisa, né, Daniele? Não, mas essa aqui é da madrinha, cara. Farinha. Ah, e o resto? Isso aqui é do bicho do Vieira. E aquela sacola ali? Isso aqui é meu. Então, então, toda vez que a gente vai, a gente leva. Lá em casa também, quando a gente vai lá, a gente travar alguma coisa. Aí, aí, bota. A mãe só oferece pra ficar comprando, porque ele bota um bom costume, né, gente? Vamos embora, Daniele? Bota, vem lá pra casa. Mesmo? Não é tirar um dia pra ele em casa também, quando quiser ir. Vai pro aniversário, gente. Aí, por isso, não quer ir lá pra casa, não. Vamos embora, Daniele? Aí, que o tempo ataca, mas se não quer se fechar, rapaz, chover já, ó. Deus que vem. Deus te abençoe. Tá ficando bonito. E aí, nós vamos fazer caminhada ainda, hoje ainda. Ó, agora eu gostei, foi desse radinho aqui, ó. Radinho do meu sou. Mostrou que tava com radinho. Olha o tamanho desse radinho. Alguém já viu uns radinhos desse aqui? É bonitinho demais. Curiando as coisas do pai. É desse jeito mesmo. O quê? Chegar aqui, pra pegar as coisas do pai, ficar curiando. É, não, que tava lá no quarto. Eu achei bonitinho. É, ele pega pra lá e traz pra cá. É aqui, deixa jogar. Não tem nenhum trabalho de guardar. Não, ainda vou guardar. Mas aí, ó, bonitinho. Eu gostei, o radinho desse pra pessoa andar. Bota dentro do bolso, ó. Pronto, anda com ele. Um bom demais. Rebocai cartão. Se eu não me engano, eu vi que era bluetooth. Eu vi que eu não bluetooth na hora aqui. Não, vai guardar o raio do pai, vai. Só que eu gosto de som, né? Gostei. 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 Agora pronto. Chegar aqui, dando definição das caixas, tudo. Só falta a Denilson pra ter essa mala ré aí. Aquela mala ré. A gente tá andando pra aqui, por cima, pra baixo com a mala. É cada coisa. Só falta pegar aquela mala ré e sair também com ela. A mala ré só com papel. É porque a Denilson chegar aqui e bagunça tudo. É só o que falta mesmo. Bagunça, seu folgado. Ah, gente. Olha só o que que tá aqui, olha. Eu fui colocando aqui as fotos do casamento, olha. Aí vamos revelar também aqui, ó. A família toda reunida. Aí vamos tá revelando também aqui pra colocar do casamento da madrinha Sara e do casamento da minha irmã. E partiu. Minha sacolinha bem pouquinho. A Denilson me zoando. Olha só, gente. Já estamos aqui por onde a gente mora. Dando início às caminhadas. Hoje... Colando aqui na areia. A areia que eu preciso que já tá atolando. A Denilson já tá atolando ali. Hoje mudamos o caminho das caminhadas, olha. É antes de começar até a minha ter que fazer exercício, né? Tem que se alongar. Hoje a mãe gostou, hein? Foi o dia todo em companhia. Ontem à noite minha irmã foi pra lá e arrumei o sobrinho. Hoje a gente fez as compras de lá. Aproveitei e fiquei mais tarde com ela. É ali, ó. A gente diz que vai ser rodoviária, ó. Aí, é. Tá tudo limpo ali, ó. Tá tudo limpo ali? Dizem, gente, que... Uhum. Dizem, gente, que aqui perto da nossa casa vai ser feito um rodoviário. Estamos esperando, né? Tá tudo no tempo, né? É, tudo no tempo. Olha só, gente. Hoje o clima tá parecendo que vai chover, né? É, mas só ali pra baixo, ó. Com o niverinho de cima e desceu ali pra baixo. Aí o niverinho da chuva tá todo descendo pro outro lado. Mas vamos lá, continuar caminhando. É pra quebrar o que a gente faz também. É, gente. A gente vai pro lado lá de lá, perto do morro, olha. É lá onde tá aquela casona grandona branca lá, ó. Não, gente. Aí segue nós na nossa caminhada. A gente só chegou lá da casa da mãe. E tem umas coisas em casa e... É, e guardamos nossas coisas e partiu caminhada. Não perdemos o foco. Você vai caminhar uns 20 minutinhos, mas não pode desistir, não. Gente, hoje eu tô caminhando só no restinho de coragem que me resta. Por quê? Porque a maeda é nisso. Tanto que eu já andei nesse croata hoje, mas a mãe... Ou é mais desse saindo, Fê. Gente, eu já andei tanto nesse croata, mas a mãe... Mas tanto, tanto mesmo. Foi fazendo compra. Foi procurando roupa. Aí a gente subiu pra casa da mãe a pé. Quando cheguei aqui, ó. Caminhada. A maeda é só fora de manhã, era só o quente. A maeda é só fora. Não podemos perder o foco. Aí tamo indo aqui devagarzinho, né? Quando anoitecer, quando tiver tudo escuro, a gente chega em casa, né? Não, já é. Já tá anoitecendo, né? Já nas 158 já. Pois é, gente. Tô caminhando aqui, mas é só um pouquinho de coragem que me resta. Amarrem água aqui pra ir bebendo. Verificando as peças por dentro. Água mata a sede, não dá coragem. Aí, gente. Ó, tamo por aqui, já tô com calor. Tá o clima... É de água. Tá o clima abafado. Tamo aqui, né? Esperando uma chuva, né? Pra esfriar, né, Denilson? Isso, isso, isso. A Denilson gosta do clima e é frio, gente. Mas recém não tá demorando, viu? Aí chuva aqui em Proatá. Tudo o tempo de Deus. Já assim mesmo, né? Sigamos aguardando. Aí, onde é que ela tá? Sabe por que eu falei que ia pagar um pico de 10 reais pra ela? Se ela corresse até lá na placa, aí, ó. Correu. Essa é a incitivação, ó. Pra barrar alguma coisa que ia pagar um pico pra ela conseguir fazer alguma coisa. Que consegue aí, ó. Tá aí, me deixou, foi longe. E aí, eu correndo. Ela foi correndo e eu caminhando. Ela veio lá de baixão, ó. Lá daquele poste ali, ó. Azul, ali, vocês estão vendo? Azul. Correndo. Até ali, ó. Aí tá aí. Garantinho que essa compromete que ia ganhar o pico de 10 reais. Olha o que que tá do lado dela. Olha. Pega. Pega, pega, Totó. Ô, Totó. Tu é fraco, hein, Totó. Oi, pra gente, um cachorrinho adando ficar com medo. Só tu sai correndo, Daniela. Aí, conseguiu? Consegui. Tá me devendo 10 reais o pico. Não, paga não. Se ela só pra te incentivar a correr. Paga sim, meu filho. Você tá me devendo agora e pronto. Não dá água. Ah, tá aí. Tá me devendo 10 reais o pico. Tira da fatura do cartão. Aí, do cartão, tu se vira pra arrumar. Ah, maricada coisa. Cansou? Pode continuar. Vamos embora, filha. Eu falei, gente. É, Daniela, tu gravou pro nosso inscrito? Não, não gravei, não. E eu, poxa, Daniela, já era pra ter começado a gravar logo na hora da aposta, pra ficar aqui registrado que ele tá me devendo 10 reais. Não, mas eu falei na hora do vídeo que era só pra te incentivar a correr. Não, senhor, mas fora do vídeo, tu falou que ia me fazer um pico de 10 reais. Mas era brincando. Não, senhor, não tem nada a ver, não. Não tem brincadeira. Você falou pra mim e deu sua palavra. Tá me devendo 10 reais, gente. Falei. Vou ver o que é que de maquiagem vou comprar na internet com 10 reais. Ai. Oi, gente. Se conseguir, cobra o 10. 20? É. Aí, gente, olha. Até lá embaixo. Não, pega naquela casa lá. Que casa? Aquela casa lá. Não é, Daniela. Se essa desse daqui, olha. É mais pouco. É mais pouco que da outra. Até a esquina da casa? Ou até chegar na casa? Porra, deixa só eu me recuperar aqui que já não começa essa. Pois é, né, gente? Eu ia correr daqui até fazer a volta naquela casa lá na frente. Mas, Renan, desistiu de dar mais 10 reais? É. Perder dinheiro assim fácil. Fácil nada. Pra mim é difícil que eu corro pouco. Eu canso fácil. É melhor deixar quieto meu dinheirinho mesmo guardado. Pois é, gente. Eu fui, chamei o Adanis pra correr. Ele disse, eu não. Corri sozinha. Aí eu falei, eu falei, não sei o que ele. Ele falou assim, se tu for até na placa, eu te dou 10 reais. No Pix. E eu, tá certa, então. Eu não sei se tu achava Pix, não. Não, não, não. Eu te mando. É só tu colar e me mandar. Pois é, gente. Não tô sem conta. Aí, como ele amarelou, né? Senão assim, eu também não vou mais fazer a voltinha até ali, não. Deixa eu ir caminhando mesmo que é melhor. Ai, mas eu tô cansada. Tu não inventa modo. Gente, lembrando, compremos umas coisinhas pra caminhar na internet. Quando chegar, a gente mostra pra vocês. E continua a nossa caminhada aqui com os nossos equipamentos, né, Danilson? Não. Nossas coisas próprias. Olha. Mas tu gosta de chamar atenção, né? Gente, mais uma vez, ó. Desculpa essa tremedeira que fica na câmera. É porque a gente não tem a câmera profissional de gravar vídeos, né? A gente se vira com o que tem. Aí, porque a gente tem que ficar essa tremedeira danada. Pessoal, finalizando aqui mais um vídeo pra vocês, né? Chegamos em casa. Agora vamos tomar aquele velho banho. Relaxar o corpo. Jantar e descansar. Para amanhã, para mais um novo dia, se Deus quiser. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aleatório, né? Começando lá na casa dos pais da Dani. Chegando aqui em casa. Saindo pra passeia, pra ficar caminhada. E voltando aqui pra casa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.